Meus amigos, vale a pena ser reto, ser justo, um praticante da palavra de Deus. Veja o que foi escrito aqui no Salmo 37, versículo 19. Quem escreveu foi o rei Davi. Ele aprendeu isso com Deus. Ele está falando o seguinte, que nós seremos tão abençoados que não serão envergonhados nos dias maus. Existem dias maus em que parece que tudo dá errado, todo mundo está sofrendo, mas nós não seremos envergonhados. Se nós nos levantarmos, aí é o reto, aquele reto que não se levanta em Cristo para enfrentar o mal, ele está negando a palavra. Se nós nos levantarmos, pode parecer que nós vamos ser derrotados. Nós não seremos, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias da fome se fartarão. Há crise por aí? Tudo bem, existe a crise. Mas para nós vem o alimento, o pão dos céus, que vai nos fartar, vai nos dar poder, vai nos energizar. E nós, em nome de Jesus, venceremos. É assim que Deus está falando com você hoje. Veja essa pessoa que recebeu uma bênção, já voltou. Eu fiz uma cirurgia, botei uma prótese na perna. Quanto tempo? Faz 14 anos. 14 anos. E aí, agora estava prejudicando a outra. A outra estava com problema, por causa que estava forçando ela. E agora, graças a Deus, eu estou curada. Doía muito? Não. Como é que você andava de muleta? Põe para mim, imita direitinho. Como é que você andava? Assim. Agora põe a muleta no ombro, nele, de Jesus. Anda, filha de Deus, anda. Que coisa linda, pessoal. Olha, agora vamos orar. Vamos clamar aos céus agora. Pai, em nome de Jesus, queremos ser retos e justos, praticantes da palavra, não só nos dias bons, mas no dia da diversidade, que parece que não tem jeito. Pai, como é que não tem jeito se estamos contigo? Nós não seremos envergonhados nos dias maus e nos dias de fome, de crise, nós nos fartaremos. Pois, em nome de Jesus, eu repreendo o mal dessa pessoa e mando saia, em nome de Jesus. E amém.